Olá pessoal, mais um vídeo para vocês da série de charutos. Eu queria mostrar nesse vídeo como fazer para verificar a autenticidade de uma caixa de charutos com origem em Cuba, procedência de Cuba. Então eu peguei essa caixa agora de um dos meus charutos prediletos, que é o Partagas Série E nº 2. O selo oficial da República de Cuba, aqui tem uma parte que é holográfica, e o selo oficial da Habanos S.A., denominação de origem protegida. E aqui o adesivo do charuto em si, Partagas Havana Cuba 5 Charutos Série E nº 2. No verso você tem aqui, gravado na própria caixa Habanos S.A., feito em Cuba, totalmente à mão, o código da caixa e a data de fabricação, abril deste ano, 2012. Para você fazer a verificação da autenticidade de uma caixa de charutos, você tem que pegar aqui, não sei se vai dar para mostrar na câmera, no final do código de barras tem 12 números em série, aqui ó, 000013425261. Esse código nós vamos ter que inserir na página da Habanos S.A. na internet. E lá eu vou mostrar para vocês como fazer para verificar a autenticidade do produto. Antes disso, vamos só abrir essa caixa. Passando aqui e aqui ó. Muito bem. Aqui está o fecho. Muito bom. Nossa, que aroma fantástico. Aqui vem um papel, tipo um papel de seda. Falando sobre a Habanos e o processo de fabricação desses charutos. Olha que maravilha. Hum, o aroma delicioso. Cinco, partagás e número dois. Deixa eu ver se eu consigo tirar um aqui. Com cuidado para não... Aqui. Olha que perfeição. Aroma inigualável. Mas esse charuto eu não recomendo para iniciantes. Ok? Só para o pessoal que já está mais acostumado com charutos um pouco mais encorpados. Ok? Então é isso. No próximo vídeo eu vou fazer a degustação dele. Mas para terminar esse eu só queria mostrar para vocês como fazer para verificar a autenticidade dessa caixa. Então vamos ver como é que é. Então para começar a verificação vamos lá no site do Google. E procurar o site da Habanos S.A. É só digitar lá no campo de busca e apertar o Enter. Vamos lá no site oficial da Habanos. Talvez eles peçam para verificar a idade. Como eu já fiz isso, já vamos direto para essa página. E aqui em cima você pode verificar a autenticidade. É só clicar lá e aparece essa página. Confirmação da autenticidade do produto. É só mover lá para baixo. Onde está escrito Enter no canto inferior esquerdo. Clicar. Ele dá um exemplo aí de um selo da República de Cuba e o código de barras onde possui a numeração. Qual vai ser o método que nós vamos colocar os números? O método é manual e não para o leitor de barras, de código de barras. Ok? Então clica no manual. E como que eles estão dispostos, esses 12 dígitos? 12 dígitos direto. Por isso, essa é a última opção. Então clica lá no campo do selo, do carimbo. E coloca o número lá. No nosso caso é 000013425261. Aí é só ir lá para baixo e colocar... Ele pede para digitar essas duas palavras. Para verificar que somos nós seres humanos fazendo a busca e não máquina. Então colocou as palavras, é só clicar lá embaixo no verificar. E é normal, ele demora um pouco. Ele vai buscar no banco de dados deles esse código. Então logo, logo deve aparecer aí a página de autenticação. Subir um pouquinho. Olha lá. Informações sobre o charuto. Este produto é original da Banus SA. E a descrição, Partagas, série E, número 2. Está aí. É assim que a gente verifica. E aí E aí E aí E aí Obrigado.